Vamos lá, só traz duas notícias no nome dele, vamos trabalhar Vamos falar dessa notícia aí agora, o que ficou faltando aí Isso, a prisão dos dois elementos com arma de fogo, Barita O que é que ouve? A equipe do Guetan prendeu ele ali, os dois Como é seu nome? Sim Como? Quantos anos? 21 21 E quem é essa arma? Você, como é seu nome? Quantos anos? 18 18 De quem é essa arma? Sua Comprou aonde? Comprou aonde? Comprou aonde, essa é de herança Hein? De herança De herança Dessa arma de fogo Pra que você estava com ela? Não, mano Pra que é que você estava? Pra que era? Pra nada Tá aí os dois elementos, um recebeu uma herança do pai Toma aí um 38 e vai assaltar, foi isso? Provavelmente é o que ele fala aí Que recebeu de herança Que recebeu de herança Como é que pode? Acabar sem vergonha desse que estudar pra ser alguém na vida Vai tomar, assaltar as pessoas Rapaz, jovem Não é? O futuro desse país é que vocês estão vendo aí Se não tiver um freio Se não tiver um freio Ninguém encontra esse país daqui a 4 anos Não Não tiver um freio Não vai aparecer um general desse doido por aí Dizer assim Vai assumir Tem que criar um ministério da segurança, certo? Pra jogar duro A história é essa Ninguém aguenta mais não Ninguém aguenta mais não Todo dia a gente mostra Toda hora a gente sai daqui Quando eles passaram daqui E a mataram um É mentira minha? Verdade Então o povo precisa acabar com essa história De ficar fazendo manifestação Porque precisamos de segurança Precisamos de segurança Agora precisamos de quem prenda os bandidos E a polícia está aí trabalhando Ou pouco ou muito melhor sem ela Ou pior com ela Né? Fiquei melhor com ela ou pior sem ela Não é isso? Tem que invertir, certo? Então já sabe Então vamos dizer assim Vamos cobrar As leis Vamos pedir às autoridades Segurem Dê um jeito de segurar Quando cada um interpreta de uma maneira Cada juiz interpreta de uma maneira Vamos segurar Vamos soltar menos Não tem cadeia Amarra no botijão de gás Na mão do pé E eles ficam andando na rua E a gente sabe quem é, pô Agora não pode O povo está sofrendo essa violência, rapaz Mataram dois No... Como é? Ali no Marivã, rapaz Chegou na barra Mataram mais dois É isso mesmo Quer dizer, nós estamos vivendo o quê? Mesmo que eles tenham problemas Um com o outro O brigo, o que for Mas não se via isso antigamente O cara pensava duas vezes Hoje o cara no peso O cara mata, pô Bara aí, tá aí O Getan está trabalhando Está aí essa prisão Foi de Getan E hoje recuperou um Honda City O Honda City Está se organizando o Major Dilma Bota O Major Dilma Você agora está com o ZEQ Porque ele adora o Getan Né? Você gosta do Getan, né? Olha como ele fica querendo rir Vai, vai embora Vai pro teu Getan lá Isso pelo Getan Eu vou te falar É capaz de subir até na moto atrás deles Sentado Vamos faturar Então, vamos lá Vamos lá